Muito boa noite! Hoje temos aula de arquétipos. Que maravilha! Que maravilha! Uma aula muito esperada. Uma aula muito esperada. Como estamos? Deixa eu ver aqui quem está por aqui. 35 pessoas. E chegando mais gente. Muito bom. Começamos com 1.250 pessoas no curso. E estamos com 35. Esse é um curso que tem essa característica. Ele é muito forte. O conteúdo é muito forte. Requer muita dedicação. Muito bom. E aí? Como é que vocês estão? Aula de arquétipos. Muito bom. Muito bom. Deixa eu colocar vocês aqui para falarem. Agora está liberado. E aí? Como estamos? É porque o curso não é para os fracos. Esse curso é para os fortes. Fracos. Aula de arquétipos. Imagina como vai ser no High Impact. Como é que vai ser o final. Caraca! Olha. Abre a câmera. Está o cara com a máscara. Que diabo que vai acontecer? Quem é esse cara? Matou. Não vai se vingar da gente de nada. Preparado aqui, Gina. Aqui, olha. Olha que coisa. O cara matou o Gina e veio aqui dar aula para a gente. Meu Deus. Oi, Gina. A máscara que tem que usar é outra. Oi? É outra máscara que tem que usar. Qual que é? Deixa eu te mostrar. Deixa eu ver. Olha que bonita. Lá vem. Agora sim que vem. Lá vem. Lá, lá, lá. É essa, Gina? É essa. Mas está aqui atrás. Eu também tenho uma. Ah, pensei que era um sutiã aí atrás. Não é, não. É o camarada. Bom. Hoje a gente vai para o grande assalto, Gina. Vou deixar aqui o V de Vingança. Hoje é o grande assalto. V de Vingança dos assaltantes aí. Cara, aqui você pode participar da aula com a gente, né? Vai ficar com o seu som ligado. Pode participar da aula com a gente. Olha lá. Boa noite ainda. O Gina não proibiu o senhor do tempo. Boa noite. O que é isso, Volta? Não funciona. Está ligado. Está no máximo. Olha o Wolf. Olha o Wolf, cara. Dia de arquétipo. Dia de arquétipo. É. Muito bem. Muito bem. Bom, finalmente, muito boa noite. Que bom, né? Essa aula demora para chegar. Eu gosto muito do encontro desse Jamaica. Gosto muito desse assunto. E esse, especialmente, é um módulo novo. Esse aqui não houve no curso passado. Por diversos motivos. Primeiro, porque eu não estava, como ainda acho que não estou totalmente pronto para falar sobre esse assunto. É um assunto bastante... Me incomoda bastante falar desse assunto, porque é um assunto totalmente alheio à minha área de formação, à minha área de conhecimento. Então, é um assunto que eu tenho estudado bastante, mas que eu ainda entendo que tem muito a aprender. E cada vez que eu mergulho, eu entendo que tem mais coisas. E justamente para não cair na tal da paralisia da análise, né? Ou do esperar, 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 até que o conhecimento que também liberta aprisiona, né? O mesmo conhecimento que liberta também aprisiona. Porque a gente, à medida que sabe, quanto mais sabe, mais sabe que não sabe, né? E por isso demora um pouquinho para tomar atitudes, muitas vezes. Então, eu tomei a decisão de falar sobre esse assunto nessa turma. E mais do que falar desse assunto nessa turma, eu tomei a decisão de fazer uma dinâmica muito especial hoje. Então, hoje é um dia que nós devemos ir até 10h20, talvez um pouquinho, 10h30 no máximo. Porque teremos uma dinâmica que vai pegar boa parte do curso hoje. Por isso, quem está no YouTube e puder vir para o Zoom hoje, eu, de fato, recomendo. Porque hoje a dinâmica vai acontecer aqui e nas salas simultâneas. Vai ser bem legal. Primeira vez que eu faço a dinâmica fora do presencial para turmas abertas. Já fiz para organizações e tal. Mas primeira vez que eu faço para turmas abertas. Então, vai ser bem legal para mim. Também estou bem ansioso em relação ao que vai acontecer aqui hoje. Deixa eu passar para vocês, antes de começar, as referências bibliográficas do que eu tenho estudado para poder falar desse assunto. E, de novo, muitas perguntas que vocês vão ter, talvez eu não consiga responder, porque, de fato, tem muita coisa para poder estudar em relação a isso. Esse é o livro que eu mais gosto de mencionar. Embora ele não esteja totalmente vinculado com esse assunto, o capítulo 16 desse livro aqui, que é o Peter Seng, A Quinta Disciplina, fala muito sobre pensamento sistêmico. E o quinto capítulo desse livro, perdão, o décimo sexto capítulo desse livro, fala sobre algumas coisas que eu acho tão interessantes e que me fazem pensar sobre isso, sobre o assunto de hoje, que é o Cidadãos Sistêmicos. É o décimo sexto capítulo do livro do Peter Seng, A Quinta Disciplina. Recomendo muito, quem quiser se aprofundar no assunto. Quem fizer o High Impact Agile comigo vai ser fortemente incentivado a ler esse livro, porque ele tem um módulo só de pensamento sistêmico, quer dizer, Quinta Disciplina de ponta a ponta. Esse livro que está sempre comigo, eu já recomendei ele algumas vezes, é um livro antigo, você só vai encontrar ele em sebo ou em estante virtual, ele é caro e antigo. Esse livro aqui que está comigo é de 51, Teoria de Campo em Ciência Social, o doutor Kurt Levin fala sobre comportamento humano, sobre a influência do campo do indivíduo na formação do seu comportamento, o campo individual. Depois, esse. O 9 barra 1 do Jung, que é Os Arquétipos de Inconsciente Coletivo. Grande referência para essa aula, talvez a maior delas. Esse. Esse aqui eu gosto bastante, tem influência nessa aula, mas vai ter mais no High Impact Agile. O Homem e Seus Símbolos, também é do Carl Jung, né? Vamos falar bastante sobre ele aqui hoje. E deixa eu pegar um outro aqui, que é importante falar dele. Espera aí, vou colocar aqui no Tiraca. Pronto, mais recentemente, esse daqui, ó. Jung e o Tarô, que não tem absolutamente nada a ver com o Tarô. Nada, nada a ver com o Tarô. Só é um livro que fala sobre uma jornada arquetípica, né? Então, ele traz aqui a referência do Tarô como uma das ferramentas de manifestação dos arquétipos que o Jung criou, né? Hoje a gente vai ter em torno de meia hora de teoria, eu não quero ir muito além disso. E depois prática, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Enquanto eu abro aqui... Tem muita, muita, muita coisa de arquétipo pra você estudar. Muita coisa. Então, uma coisa que eu te recomendo é, quem gostar desse assunto e quiser entender um pouquinho mais sobre isso, quiser trabalhar um pouquinho mais sobre arquétipos organizacionais, cuidado ao sair pegando o texto, porque tem muita coisa. Eu vou passar pra vocês alguns artigos que eu li pra poder construir essa aula, tá? Já estão mastigados. Então, é muito mais fácil pra vocês poderem estudar. Mas, claro, que quem quiser, tem um campo inteiro da psicologia, psiquiatria, psicanálise, que vão trabalhar fortemente com arquétipos. E aí, enfim... Eu preciso ter uma ideia, esse assunto me influenciou de tal forma que eu tô pensando em fazer uma nova faculdade só pra poder estudar esse negócio. Voltar aí e fazer uma faculdade só pra poder estudar isso melhor. Mas não sei se faz sentido. Enfim, tenho pensado bastante nisso. Teremos aí meia hora de bate-papo. Eu vou mostrar pra vocês algumas reflexões. Teoria em construção. Então, qual é a tua expectativa hoje aqui, né? Até pra gente poder calibrar. Teoria em construção. Isso aqui é assunto pra discutir. Teoria em construção. É o que eu estou estudando. Poderia mudar o nome pra essa aula? O que o Gênio tem estudado nos últimos dois anos. Então, é isso. Nos últimos dois anos, eu tenho estudado isso. Mais isso. E coisas em construção, rabiscos ainda sem muita conexão em alguns casos. Outros bem mais conectados. Então, guardem aqui essa ressalva, porque se os outros módulos são muito mais maduros, esse é um módulo que é uma grande reflexão, uma grande obra incompleta, uma grande obra do complexo, pra gente poder trabalhar juntos. Mas, já num nível que não vale a pena eu guardar. Nesse nível, já não vale a pena eu guardar. Já está num bom nível pra compartilhar com vocês quais foram os meus achados ao longo disso. Vamos começar. Muito bem. Boa parte do que nós vamos falar hoje, no nosso módulo de arquétipos e narrativas. Vamos falar um pouco sobre arquétipos e muito sobre narrativas. Muito do que a gente vai... Eu quero também aqui já deixar claro um agradecimento especial e a referência à pesquisadora... A pesquisadora... Deixa eu colocar aqui pra eu... Ah, só um pouquinho. Tá ruim aqui pra mim o negócio, mas deixa eu ver se consigo melhorar aqui. Acho que sim. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, né? Pra mim tá um pouco ruim de trabalhar com o PowerPoint aqui. Legal. Acho que sim. Espero que sim. Não. Tá ruim. Enfim. Uma pena. Vou ter que trabalhar com ele ao contrário. Fazer aqui uma referência... Agora acho que vai aparecer. Agora apareceu. Fazer aqui uma referência à pesquisadora Cristiane Ribeiro, que fez um excelente trabalho chamado Simbolismo Organizacional. e adicionando a abordagem arquetípica. Esse trabalho da Cristiane, ele serviu de grande referência para o meu trabalho aqui hoje. Então, muito do que vocês vão ver aqui hoje foi baseado no trabalho da professora Cristiane. Deixa eu pedir um minuto pra vocês pra poder mexer nesse slide, que ele não tá legal pra mim. Espera um pouquinho, que senão eu vou me confundir aqui. Obrigado. Agora vamos ver se vai dar certo. Porque tá ruim. A minha... Minha tela tá ruim. Agora acho que vai funcionar. Ah, legal. Bacana. Agora tá dando certo. Agora tô vendo vocês e tô me vendo aqui também. Legal. Vamos nessa. Então, boa parte do que a gente vai falar aqui hoje foi baseado no trabalho do professor... Paul Gustav Jung, que é uma das maiores referências em psicanálise, em psiquiatria, psicanálise, psicoterapia. Foi um suíço que fundou o que a gente conhece hoje como psicologia analítica, falecido no meados do século XX, 1961, e trazia grandes reflexões sobre a psicanálise. Foi amigo do Freud, então, esses dias, pra poder fazer essa aula, eu assisti uma entrevista dele. Chorei pra caramba na entrevista dele. Ele era muito bonitinho, cara. Ele falando, ele era um gênio mesmo, sabe? E a forma como ele falava era incrível, assim. Sabe aquela pessoa que... A sensação que eu tive é de estar assistindo a uma pessoa de outra dimensão, assim. Um cara que caiu na terra por acaso, assim. Um cara muito fora da curva. E alguém teve a feliz ideia de gravar uma entrevista e legendar toda a entrevista. Mais de uma hora de entrevista com o doutor Paul Jung. E eu li absolutamente... Eu li muita coisa pra poder fazer essa aula e assistia toda a entrevista dele. E chorei pra caramba na entrevista dele. Ele passa umas mensagens riquíssimas, né? Depois, quem quiser ver, tem uma hora de pouco de entrevista. Mas, sinceramente, olha, vale cada segundo. Uma coisa que colocaram ali, que alguém colocou que eles tretaram, né? E é muito interessante, eu vou dar um spoiler dessa entrevista. Quem colocou foi o Paulo Estevam. Foi uma briga sem ser uma briga. Eles se gostavam muito, né? O Jung era meio que o discípulo do Freud durante um tempo. Mas ele era muito questionador. Então, ele não aceitava as coisas, né? Então, o Freud, ele caiu num problema. O Jung fala nessa entrevista, de uma maneira muito cuidadosa. Ele fala que o Freud caiu numa armadilha de achar que sabia de tudo. Então, ele parou de querer aprender. As verdades dele eram verdades absolutas. E ele não abria espaço pra nada que não concordasse com a teoria dele. E eu achei muito interessante, porque a maneira como eles se estudavam, um estudava o outro, né? Era pelos sonhos. Até comentei com a minha esposa isso. Falei, isso me chamou a atenção. Porque as sessões deles não eram pra... Fala aí como foi o seu dia. E aí, o que você está sentindo? Não era assim. Era quando eles tinham sonhos, um entrava em contato com o outro, por carta ou pessoalmente, para compartilhar os sonhos. E eles se analisavam pelos sonhos. E aí, o repórter faz uma pergunta lá, que eu achei super interessante, a forma como ele perguntou, que falou, o senhor teve acesso a muitos sonhos de Freud, não teve? Falei, sim, eu tive. E com o que Freud sonhava? Aí, o Jung respondeu pra ele. Falei, olha, essa pergunta é bastante indiscreta, porque há o sigilo de médico paciente. E eu não posso compartilhar, ou não compartilharia os sonhos do Freud aqui com você. Aí ele falou, mas o Freud já morreu há muito tempo. Aí ele fez uma resposta, que eu fico até arrepiado de lembrar da resposta. Ele falou, uma vida é pouco tempo para os segredos da medicina, para os segredos entre o paciente e o médico, né? Então, uma vida é pouco pra isso. E não respondeu. Não respondeu nada, não falou nada. Achei incrível, assim, né? Então, uma entrevista bem emblemática e bem emocionante. Então, muito do que vocês vão ver aqui hoje é referente ao trabalho do professor Carl Jung. E ele trazia reflexões no trabalho dele, principalmente naquele livro, no 9 barra 1, né? Que ele fala o seguinte. As nações fazem exatamente o que faz cada um individualmente. Abre aspas, tá? Ele afirmava que as nações, sociedades, sistemas econômicos e, portanto, equipes, organizações, times, refletiriam a psicologia de seus membros de forma coletiva. Ou seja, a psicologia coletiva seria refletida como se fosse uma psicologia individual. E poderiam ser analisados como entidades que possuem os mesmos componentes da psique individual. Assim como sofreriam também influências da necessidade de realizar o processo que ele chamava de individualização. Ou seja, uma sociedade, uma empresa, um time, teria características da psique individual. Essa é a premissa desse trabalho e a premissa que me fez começar a estudar essa questão de arquétipos organizacionais, né? Por outro lado, toda a obra do doutor Carl Jung retifica explicitamente a declaração dele de que somente com a transformação da atitude do indivíduo é que será possível se transformar a psicologia de um país. Até hoje, os grandes problemas da humanidade, segundo ele, não foram resolvidos por decretos coletivos, mas somente pela renovação da atitude individual. Ou seja, o empoderamento da pessoa, o quanto a pessoa é responsável por mudar o ambiente. E com base nessa análise que ele fez e na análise que eu tenho feito da obra do doutor Carl Jung, uma das coisas que me chamou mais atenção foi quando eu comecei a entender arquétipos. Isso se tornou ainda mais forte quando eu tive num curso com o Dave Snowden, que é o criador do Kinevim, e ele fez com a gente uma dinâmica de extração de arquétipos. O nome da dinâmica é extração de arquétipos. E como é que foi essa dinâmica, né? Cada um de nós se reunia com um grupo, cinco, seis pessoas, e nesse grupo uma pessoa era convidada a compartilhar uma história, uma história pessoal. E essa história era compartilhada várias e várias vezes com vários e vários grupos, e refinada e compartilhada, e refinada e compartilhada. E em determinado momento entrava na sala um cartunista, um cartunista muito bom. E esse cartunista pegava as narrativas dessas histórias, que estavam escritas em post-it, e com base naquelas narrativas, mais a contribuição de representantes dos grupos, ele começava a desenhar as figuras que estavam presentes naquelas histórias. Pessoas, não necessariamente pessoas, às vezes monstros. É inclusive interessante não personificar o negócio, não desenhar algo e falar, ah, é a Nilean que está aqui. Não, não personifica. Traga a imagem que está lá dentro. E foi chocante para mim quando eu vi aquilo. E ele começou a compartilhar algumas experiências dele em organizações que tinham formas de enxergar os seus clientes. Por exemplo, se você pedisse para a organização, desenhe aqui o seu cliente, claro que não dessa forma, porque senão isso não vai funcionar, mas fazendo uma dinâmica para entender o que está na entrelinha, o que não está dito, o que está na cultura. Sabe a cultura que todo mundo fala dela? Essa é a única maneira que eu entendi até agora de colocar o dedo na cultura. Dá para colocar a mão na cultura. Dá para colocar o dedo e sentir a cultura. Porque nessa hora, aquilo que está no complexo emerge. E nós conseguimos ver a figura. E é chocante. Porque a forma como as pessoas enxergam os clientes retrata a forma como elas tratam os clientes. A forma como as pessoas enxergam os gerentes retrata a forma como elas tratam os gerentes. E não é que elas enxergam conscientemente. Isso está lá embaixo. Isso está no inconsciente. Isso não emerge a partir da razão. Não adianta fazer uma pesquisa de cultura, uma pesquisa de clima. Não vai sair. Isso só sai a partir das histórias organizacionais que acessam aquilo que o doutor Jung chamava de inconsciente coletivo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é uma aula de psicologia, nem de psicanálise. Eu não tenho condições de fazer uma aula. Não tenho competência para poder fazer uma coisa dessas. Não tenho. Então permitam um leigo falar de psicologia e psicanálise aqui. Um leigo, tá? Vou tentar sempre não aprofundar nisso, porque não é minha área. Eu vou falar sempre, tentar fazer referências com coisas que eu conheço, mas puxando para o meu lado de complexidade, e não de psicanálise. Então permitam um leigo aqui falar sobre isso, principalmente porque eu sei que tem profissionais aqui da saúde, profissionais que estudaram isso. Então permitam um leigo falar sobre esses assuntos. O conceito de arquétipo que a gente traz por aqui, e aqui eu faço questão de fazer referência ao próprio trabalho da professora Cristine, sobre o que são arquétipos, né? O que são arquétipos? E pessoal, esses conceitos podem ser um pouco indigestos para vocês no primeiro momento, tá? Pode ser que não fique muito claro, pode ser que não fique muito fácil. E ó... Tudo bem se não ficar, porque não é um assunto realmente comum. Você talvez tenha que assistir a essa aula mais de uma vez. Arquétipos são formas ou imagens do inconsciente coletivo. Compartilhadas por toda a humanidade. Vai ficar um pouco mais claro no próximo slide. Os arquétipos falam de histórias de nossa busca de verdade, de sentido, de propósito, de valores. Eles falam sobre a nossa história enquanto espécie. Os arquétipos refletem momentos críticos ou não que passamos em nossas vidas. Vou dar uma ênfase aqui em inconsciente coletivo, logo na primeira frase, e vamos entrar com essa imagem, que é a imagem mais didática que existe. Ela existe 6 milhões de vezes na internet e é a imagem mais didática para falar sobre o que é o inconsciente coletivo. Esse iceberg que a gente está vendo aí é um super grande bloco de gelo, como vocês podem ver, e tem a maior parte do seu volume submerso. Então é possível observar, por exemplo, o seu topo acima da água. A única coisa que você conseguiria ver num barco seria o topo que está acima da água, que corresponde a algo em torno de 10% a 15% do volume total de gelo. Nessa parte superior, considera-se a analogia que seria o nosso consciente. Essa é a visão de Jung, tá? Freud tem uma visão parecida, mas só parecida, não é igual. Esse aqui é o nosso consciente. É nele que se encontram os nossos pensamentos e percepções de fácil acesso. Coisas da nossa fala, coisas do nosso dia a dia, pensamentos e trabalhos rotineiros recorrentes, aquilo que você faz todos os dias. Nessa linha vermelha que está aqui, justamente margeando a parte que toca a água na superfície com a parte que submerge, encontra-se o que ele chamava de subconsciente. Um local no qual estão armazenadas as informações, as memórias e o conhecimento. Não são conteúdos que você usa todos os dias, mas são conteúdos que você precisa, você consegue acessar quando você precisa. Coisas que você tem que lembrar, como por exemplo, número de telefone, data de aniversário, que hoje tinha aula, por exemplo, do decision making, é aqui que você vai acessar informações que você não usa o tempo todo, mas você consegue recuperar quando você precisa. Data de aniversário, quando vence o cartão de crédito, coisas que você tem que... Ah, deixa eu pensar. Se você, por exemplo, o que você comeu ontem à noite? Se você consegue lembrar disso, é porque está no seu subconsciente e você conseguiu recuperar essa informação rapidamente. A parte mais imersa do iceberg mostra para a gente o inconsciente pessoal. Ele já está mais para o fundo, ele já não está tocando a margem do iceberg ou a flor da água. Esses conteúdos do inconsciente pessoal constituem o que ele chama de complexo de tonalidade emocional, a sua intimidade, as coisas da sua vida. E para o Jung, esse conteúdo já foram conscientes em algum momento e já foram vividos por você, mas desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou por terem sido reprimidos por você. Por exemplo, experiências muito traumáticas que você teve e que vão aí para baixo e ficam ali. Elas não são acessadas, você não consegue acessá-las conscientemente. Vou lembrar o que aconteceu comigo quando eu tinha três anos. Não, você não consegue lembrar daquilo, mas está lá. É nesse lugar que elas ficam. Segundo o Jung, os medos ficam ali também, as fobias, os sentimentos e os impulsos. Lá compreende, então, que os conteúdos podem estar relacionados a cada um de nós individualmente. Estão relacionados a cada um de nós individualmente. Fazem parte da nossa vida. Mais para baixo, a gente tem uma última camada, que é justamente essa camada que a gente vai se concentrar ao falar de arquétipos, que é chamada o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é o mais difícil de entender. Por isso, pode ser que não fique claro num primeiro momento e você vai precisar pesquisar um pouco mais sobre isso, ler um pouco sobre isso, ou até assistir essa aula de novo, para ficar fácil. Demorou bastante até essa ficha cair para mim, porque não é algo comum, não faz parte do conhecimento natural que a gente recebe na escola, por exemplo. Para o Jung, ao contrário dos conteúdos de cima do inconsciente pessoal, esses conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na sua consciência. Eles não foram adquiridos por você. Eles não foram vividos por você. A existência desse inconsciente coletivo se deve à hereditariedade. São conteúdos herdados de nossos antepassados da humanidade desde os seus primórdios. São coisas que nós vivemos enquanto espécie humana e que, de alguma forma, é passado para a gente, por exemplo, pelo DNA. E todos nós temos aquilo. Símbolos, formatos, desenhos, figuras, que estão presentes. É como se o nosso cérebro, se os nossos neurônios reconhecessem isso sem que a gente tivesse visto em algum momento. Ao ver aquela imagem, ao ver aquilo, nós saibamos o que aquilo quer dizer sem que nunca tivéssemos visto aquilo antes. Isso é algo do tipo. Por exemplo, quando a Isabel vê alguma coisa e fala Nossa, isso aqui é papai do céu. Só que ela nunca teve acesso àquela imagem. É uma imagem que não é do Deus cristão, por exemplo. É um outro tipo de divindade. Mas ela bate o olho naquilo e ela associa que aquela forma, que aquela figura, que aquele símbolo, e é isso que esse livro aqui trata, que aquele símbolo, na cabecinha dela, significa divindade, significa algo divino. Algo que não foi ensinado para ela. Aí é justamente nesse nível, justamente no nível do inconsciente coletivo, que essa hereditariedade se reflete, segundo o Jung, na nossa capacidade de ser como nos primórdios de nossa existência. Isso explica, por exemplo, como alguns temas de lendas se repetem no mundo inteiro de forma idêntica. Idêntica. Mudando só alguns personagens. O inconsciente é carregado de recordações infantis, mas remotas. O inconsciente coletivo, não. Ele contém o tempo pré-infantil ou os restos da vida dos nossos antepassados, como ele chama na obra dele. Os arquétipos que a gente vai falar daqui a pouquinho constituem um correlato do inconsciente coletivo. Eles estão correlacionados com o inconsciente coletivo. E, para muitos autores, esses arquétipos são como ideias que a gente tem sobre determinadas coisas e que atingem diretamente o nosso cérebro. Sem distorções, sem julgamentos, sem estereótipos. Uma grande confusão que vem muitas vezes é arquétipo com estereótipo. O estereótipo tem forma, tem preconceito. O estereótipo tem a ver com a nossa cultura. Então, quando você pensa num mago, por exemplo, e vem a figura de um cara de barba branca, Deus, por exemplo. Pensa em Deus. Aí vem a figura de um cara branco, de barba branca, de não sei o quê. Isso é um estereótipo. Nós estamos estereotipando Deus de acordo com a nossa cultura. Se você perguntar para uma tribo lá do interior, da África, do continente africano, eles terão a imagem de divindade deles de outra forma. Não tem nada a ver com a nossa. Então, um estereótipo tem preconceito, tem julgamento, tem a cultura. Arquétipo, não. É algo que atinge direto o nosso cérebro sem uma forma específica. Ele define os arquétipos como fantasias, imagens e sentimentos presentes no inconsciente coletivo. Como componentes de mitos e que se refletem nos sonhos e nas narrativas em diversos aspectos das nossas vidas. Máscaras como essas, por exemplo, trazem consigo questões arquetípicas. Muitas delas, só de bater o olho, nós já sabemos do que se trata, sem realmente, sem conhecermos o que de fato está por trás aqui. O Jung chegou em 12 tipos de arquétipos. Naturalmente, eu não vou detalhar todos eles aqui. Isso requeriria uma aula só para falar de arquétipos. Mas vamos falar um pouquinho sobre eles, que são esses 12 que estão aqui. Eu fiz a tradução para até ficar mais fácil para vocês depois poderem estudar. O inocente, ou também é conhecido como utópico, tradicionalista, ingênuo, místico, santo. É muito chamado dessa forma. Tenho depois o cara comum. Esse cara aqui. O cara comum, a pessoa normal, também é conhecido como o bom menino velho, o homem comum, o órfão, a pessoa da porta ao lado, o realista, o cidadão sólido. São nomes dados para essa figura arquetípica. O herói, que é muito relatado pelo Campbell, na jornada do herói, o arquétipo do herói, que compõe diversos filmes, como Star Wars, como Senhor dos Anéis e outros tantos. Também é conhecido como guerreiro, salvador, super-herói, soldado, o matador de dragão. São Jorge, por exemplo, tem ali a figura do herói. O jogador da equipe, o principal vencedor da equipe. Tem um outro arquétipo, que é o cuidador. Esse aqui. Que é conhecido como o santo, o altruísta, o pai. O arquétipo do pai está aqui dentro. O ajudante, o torcedor. Tenho aqui também o explorador. Que é conhecido como o candidato, o andarilho, o peregrino, o nômade. Esse é o explorador. O aventureiro. O Indiana Jones, por exemplo, é um arquétipo do explorador. O rebelde. Vou puxar aqui para cima. Também conhecido como o fora da lei, o desajustado, o ilegal. A Harley Davidson usa muito esse arquétipo do rebelde nos produtos dela, por exemplo. A Red Bull usa muito esse arquétipo do rebelde nos produtos dela. Do outro lado, tem o amante. O amante também é conhecido como o parceiro, o amigo íntimo, o entusiasta, o sensualista, o cônjuge. Aquele que forma a equipe, que constrói a equipe, que se entrega para a equipe. Mais para cima, eu tenho o arquétipo do artista, que são conhecidos como o criador, o inventor, o músico, o inovador, o criativo. Esses são os adjetivos colocados para o artista. Tenho também o arquétipo do tolo. E também conhecido como o bobo da corte, o malandro, o da palhaçada, o comediante, aquele que brinca. Tem o arquétipo do sábio. E o arquétipo do sábio traz para a gente a figura do erudito, do policial detetive, no estilo de investigador, o que pensa, o filósofo, o acadêmico, o estudioso. Isso vem aqui no mentor, o professor está aqui dentro desse arquétipo do sábio. Eu tenho o mágico. O mágico é bem conhecido como o inventor, aquele que inventa, aquele líder carismático, o xamã, aquele curandeiro, o feiticeiro, aquele que tem poderes de visão, consegue enxergar. Aquela pessoa chamada, o que você enxerga para o futuro? Aqui tem o mágico. Universidades como a Singularity fazem muito a figura do mágico nos seus arquétipos. Tenho também o governante. Aqui o governante, também conhecido como o chefe, o líder decisor, o ditador, o autoritário, o grande gerente, aquele que o administrador está aqui, o coordenador está aqui. Essas são as figuras arquetípicas que o Jung levantou. Segundo ele, todos nós, de alguma forma, assumimos isso em algum momento, às vezes, várias vezes, em vários momentos. Você pode passar por isso várias vezes ao longo do seu dia, por exemplo, assumir arquétipos diferentes, instanciar arquétipos diferentes. Mas, naquele momento que você está, numa fase da sua vida, é natural que você se fixe mais em determinado arquétipo. E é justamente aí que começa a fazer a conexão com o que eu conheci depois sobre os arquétipos organizacionais. Quando algumas empresas começaram a fazer, a recorrer ao modelo junguiano para criar arquétipos profissionais. E as primeiras aproximações entre a psicologia do Jung e o universo organizacional, principalmente na figura do RH, decorreram do desenvolvimento de testes de personalidade que te enquadravam em determinado arquétipo. Então, esse arquétipo é o que está presente agora. Mas, lembrando que, para o Jung, você pode mudar isso. Você não fica o tempo todo em um arquétipo na sua vida. Você muda, né? E esses testes, eles são antigos. Por incrível que pareça, o primeiro desses que é baseado nessa tipologia, publicado nos anos 40, é chamado de Jungian Type Survey, também conhecido como JTS, ou então Gray Wheelwright, é o nome do cara que fez esse teste. Na década de 40, ele foi criado com base nos estudos de Jung. E mais recentemente, aí, putz, década de 60 que eu estou falando, veio esse que está aqui na tua frente. Eu fiz teste para poder entender qual é o meu arquétipo. e o meu arquétipo é esse aqui, ó. É esse aqui. É o que veio para mim no teste do MBTI, ou também chamado de Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs são os caras que criaram esse teste. E ele é, assim, Jung de ponta a ponta. É caro, é um teste caro. E tem como principal função, com base nos arquétipos de Jung, dizer onde a sua personalidade está enquadrada. Então, essa é a ideia do MBTI. Não sei se algum de vocês já fez isso. Recomendo, é bem interessante, viu? É meio chocante, às vezes, até. E aí, a conexão disso tudo, de onde vem esse bate-papo sobre arquétipos nas organizações, né? Quando nós passamos a fazer parte de uma organização, de um time, de uma equipe, de uma nova sociedade, nós entramos em um estado inconsciente de buscar por inclusão. Um papel novo que você assume, uma função nova que você assume numa organização, uma posição, por exemplo, de diretor, diretora, de executivo ali, um novo objetivo no seu projeto, uma meta nova no seu projeto, tudo isso cria um estado de identidade. Eu preciso agora de uma nova identidade de gerente, de uma nova identidade de diretora, de uma nova identidade de gerente de projetos, de agilista, e aí por diante. E o conteúdo dessa identidade é determinada pela nossa necessidade de ordenação e de representatividade. Então, dessa forma, o nosso inconsciente individual ele está mais propenso a se identificar com algo, com uma identidade do grupo, com algo que está emergindo, com algo que está crescendo com base na cultura organizacional existente. E isso é muito em relação à nossa necessidade humana de aceitação. Assim, nós, enquanto indivíduos, começamos a nos configurar de uma forma arquetípica, assumir um arquétipo, herdar um arquétipo e passamos a nos comportar de acordo com esse arquétipo. Dentre vários estudos organizacionais que eu vi, aqueles que têm lidado mais diretamente com a atividade simbólica dos indivíduos são os estudos sobre cultura organizacional, sobre clima e sobre simbolismo organizacional. Pensa no Spotify, no Google, o modelo do Google, por exemplo, quanto símbolo do Google é forte naquela cultura. E passamos a analisar, então, várias conexões entre esses símbolos, entre essa cultura invisível e o estudo arquetípico feito pelo Jung. Ou seja, se isso fizer sentido, e como eu tenho acompanhado nos estudos do Snowden e nos estudos mais profundos sobre simbologia e sobre arquétipos, quando você entra numa organização ali há uma cultura formada. E essa cultura, como uma sociedade, carrega consigo memórias que não são individuais. Olha isso. Muita atenção nesse ponto. Esse é o ponto mais crítico. Uma organização carrega consigo memórias que nunca foram vividas por nenhum de nós. No entanto, quando nós chegamos na organização, essas memórias passam a fazer sentido para a gente. você quer ver uma maneira mais legal de você observar isso? Você já entrou num grupo, numa equipe, ou já viu uma equipe com alguém que entrou nessa equipe? Imagina um amigo ou amiga sua que trabalhava contigo num time e essa pessoa foi trabalhar em um outro time e quando ela chegou naquele time, ela assumiu uma figura que ela não tinha. Só que ela não viveu aquilo. Ela não viveu aquilo. Aquela memória não está com ela. Se você perguntar por que você está assim agora, ela não sabe te responder. Ela nem enxerga isso. Mas é como se ela tivesse recebido... Sabe qual é a expressão que a turma fala? Pronto. Já está contaminada. Já ouviram falar isso? Já está contaminada pela figura do gerente. Subiu a cabeça. Já ouviu falar isso? Subiu a cabeça a posição do gerente. Esse subiu a cabeça faz absolutamente todo sentido. Tenta entender essa expressão agora olhando para o iceberg. Lembra do iceberg? o que está na cabeça é o consciente. Então aquela frase subiu a cabeça quer dizer que aquilo que estava no inconsciente daquele grupo agora faz parte daquela pessoa. E o ponto é se isso é verdade e se isso faz sentido dentro da psicologia junguiana se nós quisermos mudar a cultura organizacional nós precisamos mudar os arquétipos organizacionais que nós temos. Porque se eu falo que eu vou transformar a minha organização digitalmente e que nós vamos ter Scrum Masters vou fazer uma analogia com o Scrum com o Agile mas poderia falar de gerente de projeto. Teremos o gerente dessa nova área. Quando eu falo gerente algo é acionado aqui que instancia na sua cabeça uma figura e você nem se dá conta disso é inconsciente. E você vai começar a se defender daquela figura ou a atacar aquela figura sem saber que você está fazendo isso. E quantas vezes você instanciar essa figura quantas vezes isso vai acontecer. Recentemente eu tive uma conversa com um cara de realidade virtual. A minha ideia era fazer um curso utilizando realidade virtual. Então, putz vou comprar um óculos de realidade virtual e vou fazer um curso como esse que a gente faz mas usando VR. Falou que estourou o coronavírus, né? E comecei a conversar com um cara e esse cara me falou uma frase que eu falei caracas era exatamente isso que eu achava. Ele falou o seguinte que ele tem muita dificuldade de cobrar pelo trabalho dele. Porque eu perguntei quanto custa para poder fazer isso? E é tipo 400 mil reais 500 mil reais é muito caro esses óculos que você conhece como VR eles não são VR é outra coisa VR é outra coisa depois um dia eu te explico o que é VR porque eu fui ver o que é é diferente bem diferente e fazer um projeto como eu queria é sair uns 300 pau e ele falou Gino a minha maior dificuldade olha isso que eu vou falar presta atenção nessa frase ele falou a minha maior dificuldade é cobrar porque quando eu falo que eu vou desenvolver algo desse tipo as pessoas logo imaginam um nerd gordinho sentado na frente do computador comendo pizza então esse é o estereótipo que se criou com base em um arquétipo de alguém de TI o cara que mexe com tecnologias novas de TI instancia na cabeça da pessoa um cara que está em casa comendo pizza de calabresa e mexendo no computador e não é nada disso é uma equipe enorme com gente do mundo inteiro e qual é o problema disso Gino enquanto esse arquétipo não for destruído a inovação não anda porque as pessoas não investem porque acham que quem está mexendo com isso é um nerd sentado na frente do computador dele e não é a força do julgamento que vem carregado com o arquétipo é muito forte e isso é inconsciente esse é o ponto mas quando ele traz uma frase como essa ele materializa esse inconsciente num estereótipo eu mostrei no curso do Agile Change Management e trouxe rapidamente só para poder fazer uma analogia olha só porque que o ágil não dá certo em boa parte das empresas os principais fatores resistência e o terceiro cultura organizacional conflita com os valores e fazendo uma análise disso depois que eu comecei a estudar o Management 3.0 eu encontrei lá outras teorias que conversam com a teoria Jungiana mas são de outra linha por exemplo a teoria dos memes a teoria dos memes esse conceito surgiu em 76 quer dizer logo depois aí da do Jung com um cara chamado Richard Dawkins um análogo cultural dos genes ele fez uma analogia com genes do nosso corpo ele dizia o seguinte que é possível estudar uma cultura organizacional a partir do processo por evolução evolução e seleção natural dos genes ou seja comportamentos ideias ideias e conceitos era isso que ele trazia e aí é o meu acho tá abre parêntese acho os memes organizacionais na minha visão nascem dos arquétipos organizacionais existentes na cultura organizacional de muito tempo quanto mais velha a sua cultura organizacional mais forte é esse arquétipo mais resistente é esse arquétipo olha esse negócio de gene dá uma olhada de meme então o meme ele é uma ideia que se reforça por exemplo a ideia de vamos começar olha isso olha que louco isso não sei se é verdade mas que é louco é vamos precisar começar a fazer inovação na empresa a inovação a figura da da lampadazinha a figura da do do time de inovação do pessoal com a camisa do capitão américa isso tudo passa uma ideia que se auto reforça sobre inovação que nós chamamos de meme agora esse meme sozinho não faz muito sentido o exemplo que eu gosto de dar é pensa no natal qual é o primeiro símbolo do natal que vem na sua cabeça papai noel presépio jesus árvore de natal bola de natal tem um milhão de desenhos de natal que quando você fala a palavra natal vem na sua cabeça essas ideias são memes memes natalinos que se eles estiverem fora de contexto por exemplo se você sair na rua hoje e encontrar uma árvore de natal no meio da rua isso te gera o que? estranheza peraí isso não faz sentido mas quando você coloca esses memes todos dentro de um mesmo contexto que é o natal você cria algo chamado memeplex que são várias imagens vários símbolos ou ideias papai noel presépio o menino jesus bolinha de natal presente a música da simone e um monte de coisa que vai acontecendo aqui que naquele contexto faz sentido e esse sistema que opera de forma coordenada conectada é o que a gente chama de memeplex onde você vai encontrar uma visão disso nesse livro aqui não é memeplex que você vai encontrar aqui mas é muito disso a quinta disciplina a visão sistêmica das organizações todas aquelas ideias vão inovar mais o ágil mais a a nova forma de medir as equipes mais a nova forma de trabalhar mais a nova forma de se relacionar tudo isso num contexto de inovação começa a fazer sentido e começa a se conectar qual é o problema que acontece aqui quando esse novo esse novo memeplex pensa no memeplex de inovação vamos criar uma ideia de inovação na empresa eu vou começar a colocar ideias símbolos contextos diferentes relacionados a essa ideia de inovação quando esse novo memeplex começa a se formar ele encontra um memeplex existente que é a cultura existente e essa cultura organizacional também é um memeplex só que ele é um memeplex antigo com os símbolos antigos com as ideias antigas com os paradigmas antigos com tudo que veio antes e esse memeplex que é a cultura organizacional se torna algo que defende a organização do novo é o que se chama de um um sistema imunológico olha só o que acontece começam a nascer resistências como por exemplo ah não olha vou tentar colocar o ágil a inovação olha vamos precisamos inovar na nossa empresa ah não é só pra tecnologia ah não é só uma nova metodologia da moda ah não nossos contratos são fixos ah não é só pra empresa privada ah não aqui não funciona já é muito tempo assim ah não já tô quase aposentando ah não ah não ah não tudo isso que você ouve é o sistema antigo o memeplex antigo reagindo a novidade e se defendendo e para poder se defender ele vai instanciar por exemplo arquétipos o arquétipo do inovador e aí lembra que o Freud tem que o Jung tem esse cara ali o artista agora como o artista é visto na nossa empresa a nossa cultura ao longo do tempo que a gente vive tem uma visão desse artista e se essa visão não é boa se é por exemplo a pessoa que vai roubar o nosso emprego a pessoa que vai roubar os nossos processos a pessoa que vai me fazer mudar a nossa organização começa a reagir contra esse arquétipo uma analogia que eu gosto é a minha mãe tem uma doença psicossomática uma doença autoimune chamada artrite reumatoide e o artrite reumatoide é uma doença na qual as células do corpo dela entendem que as juntas do corpo dela só devem ser atacadas destruídas então você olha as juntas da minha mãe são todas deformadas e calcificadas por excesso de ataque das células então olha só o próprio sistema imunológico reage contra si mesmo e começa a se destruir é isso que acontece quando uma nova ideia como um novo memeplex tenta entrar na sua organização e encontra um memeplex antigo carregado de histórias antigas e arquétipos antigos o doutor michael watkins um dos inglês incrível o cara era autor especialista em aceleração e transição esse cara fala de mudança mas especialmente da fase de transição ele é autor de um livro chamado dos primeiros 90 dias e ele traz essa visão ali a cultura é o sistema imunológico de uma organização e vocês agora vão fazer referência àquela aula que a gente teve de restrições lembram das restrições que a gente trabalhou e que uma delas eram as restrições sombrias agora eu vou fazer uma explicação delas à luz de tudo isso que a gente falou as restrições sombrias são carregadas de informações com base nas histórias nos comportamentos nos arquétipos e nos meneplexes anteriores da sua organização que criam um sistema imunológico à mudança por isso são restrições restrições sombrias são aquelas que você não consegue atacar você não consegue encontrá-las você não consegue vê-las nem mesmo em uma pesquisa elas aparecem elas fazem parte de tabus fazem parte de medos fazem parte de coisas do passado que formam monstros que formam ideias que formam arquétipos organizacionais que defendem a organização sem você já viram processos que parece que se autodefendem cada vez que alguém tenta acabar com aquele processo a pessoa é demitida áreas que ninguém quer trabalhar fala aqui não velho pelo amor de Deus aqui eu não vou trabalhar parece que tem uma cabeça de burro aqui nessa área que alguém vai embora e não tem ninguém ali o que acontece é uma cultura que está ali arraigada cheia de memeplexes e de arquétipos ali dentro que geram uma resistência à mudança por isso que esse papo que a gente está tendo aqui se caracteriza dentro do complexo em outro contexto isso não faz sentido é no contexto do complexo que a gente está um outro cara que falava isso de uma outra forma o doutor Peter Drucker claro que sem falar de complexidade ele trazia que a cultura devora a estratégia no café da manhã é exatamente sobre isso que o doutor Peter Drucker estava falando o impacto da cultura o impacto da de um sistema formado existente e vivo para você fazer alguma mudança na sua organização mas melhor do que falar é fazer eu vou abrir para a gente poder bater um papo mas antes eu quero apresentar o que a gente vai fazer daqui a pouquinho é um método chamado Future Backwards criado para auxiliar na ampliação do leque de perspectivas de um grupo de pessoas o objetivo aqui é um exercício do futuro eu não vou poder explicar muito agora para não enviesar vocês então muito do que vai acontecer vocês vão ver primeiro vão fazer primeiro e depois eu vou explicar o que é justamente para não enviesar na no contra no contra na contramão do que eu falei para vocês até agora que é o outro lado das narrativas o outro lado dos arquétipos pensa no seguinte todos nós quando a gente está num sistema que quer se defender numa cultura que quer se defender nós conseguimos criar narrativas com base na nossa experiência e na cultura organizacional por exemplo quando você vai colocar um novo projeto quando você vai fazer alguma coisa nova e as pessoas falam não não tenta isso aqui não isso não vai dar certo já passou por isso algumas vezes alguma vez não não faz isso aí não isso não vai funcionar e se você perguntar para a pessoa por que não vai funcionar a pessoa consegue construir uma narrativa perfeita e ela te convence de que não vai dar certo ela consegue contar uma história perfeita de por que aquilo não vai funcionar fazendo uma analogia é como imagina que alguém cometeu um crime e aí você chama cinco suspeitos e dentre aqueles cinco suspeitos está a pessoa que cometeu o crime e aí você chama cinco pessoas e fala você é culpado? os cinco falam que não então me conta o que aconteceu no dia os cinco vão conseguir contar os cinco vão conseguir criar histórias muito críveis que digam para você tudo o que aconteceu naquele dia tim-tim por tim-tim inclusive dependendo da imaginação a pessoa que cometeu o crime pode ser a que contou a melhor história ainda é isso que a gente vai fazer aqui hoje separar o storyteller da narrativa a narrativa não tem a ver com o storytelling a narrativa tem a ver com o passado com os nossos medos com os nossos arquétipos porque ao construir uma estratégia nós vamos estar carregados dos nossos próprios medos carregados das nossas expectativas carregados dos nossos traumas carregados dos nossos anseios carregados dos nossos heróis e dos nossos vilões e isso vai afetar diretamente a estratégia da sua empresa então como é que você faz o contrário por exemplo como as grandes agências de inteligência fazem para identificar culpados eles não perguntam para eles conta a história toda eles chamam você e falam Lucineide você cometeu o crime? ela fala não não cometi onde você estava 10 minutos antes do crime? e ela vai falar e 10 minutos antes? e 10 antes? e 10 antes? e 10 antes? sabe por quê? o nosso cérebro tem um defeito ele não consegue mentir de trás para frente você não consegue construir uma narrativa de trás para frente começando do ponto final e olhando para o retrovisor e voltando então quando a gente constrói uma estratégia dessa forma os medos emergem aparecem tudo que a gente tem aqui dentro em relação a cultura organizacional aparece e não afeta o nosso resultado porque nós vamos conseguir extrair uma coisa da outra vamos partir para a dinâmica antes eu só vou abrir 7 minutos para poder tirar dúvidas sobre o que foi até aqui sobre essa parte conceitual e aí a gente vai avançar até umas 10 e meia é a hora que a gente vai ficar aqui então vamos até vamos bater 5, 7 minutos de papo quem tiver dúvidas levanta a mão aí para poder chamar vocês Calon você opa Gino esse último item que você colocou no caso de então 10 minutos antes 10 minutos antes e daí o confrontação com a cultura desculpa que cortou um pouquinho para mim você a gente não consegue medir 10 minutos antes não consegue mentir de trás para frente então onde você estava 10 minutos antes e 10 e 10 então quando você faz exercício desse os seus medos tudo que está ali dentro de você não influencia na construção de um raciocínio lógico não tem lógica não conecta e a gente consegue ver com clareza o que é medo o que é onde estão os possíveis arquétipos organizacionais que vão emergir e consegue trabalhar sem o teu viés sem os teus medos influenciarem nas suas decisões tanto quanto se eu falar e aí vai funcionar ou não vai constrói uma estratégia pensa numa nova numa nova área de inovação isso você vai estar carregado dos seus próprios medos e tu vai trabalhar esse ponto vamos ah beleza daqui a pouquinho a gente vai fazer querido Nery que já fez essa dinâmica desculpa não te escutei querido Nery que já fez essa dinâmica é já fiz é isso que eu estou querendo saber você acha que eu devo fazer ou só assistir faz pode fazer quantas vezes por não tem problema tá bom querida Miriam hoje eu não entendi como vai ser a dinâmica não falei ainda ah tá não falei ainda a gente vai fazer muitas delas muitas coisas eu não vou explicar a gente só vai fazer e depois eu explico então a gente não passou ainda daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu abro pra dinâmica e a gente vai passo a passo pode ficar tranquilo que ainda não passei essa informação não querido Ricardo Tomacelli opa meu mestre deixa eu te falar eu não entendi uma coisa você falou que o inconsciente coletivo ele está relacionado ao DNA é uma coisa é uma coisa pelo que eu entendi bem íntima nossa então eu falei do DNA mas é no sentido mais metafórico é algo que foi herdado mas não há nenhuma comprovação de que isso está no DNA então é algo metafórico tá isso é hereditário agora como isso vem de onde vem onde isso está armazenado não tem informação mas o que eu quero entender é o inconsciente coletivo ele encontra ele acha uma maneira de se conectar com um desses nossos arquétipos e se reforçar os arquétipos emergem do inconsciente coletivo então aqueles dois arquétipos por exemplo o arquétipo do herói independentemente da cultura independentemente do país que você mora independentemente da sua idade todos nós temos aqui dentro informações sobre o que é um arquétipo de herói o que é um herói e quando alguém aciona esse arquétipo nós somos tomados por emoções e sentimentos fortes você quer ver um exemplo você assistiu Senhor dos Anéis sim o Frodo tem o arquétipo do herói tem vários arquétipos ali no meio vários então o Frodo ele traz o arquétipo do herói você sabe que o Frodo é herói sem ver o filme com 10 minutos de filme o Bilbo no Hobbit você consegue saber que aquilo é um herói só pelas descrições que ele traz que acionam na sua cabeça no seu inconsciente coletivo informações de que isso é um herói e o que acontece nesse ponto a sua conexão com ele fica fortíssima fortíssima não é mais consciente a sua conexão é emocional e a partir daquele momento você está conectado com o herói e vivendo a experiência com ele e vivendo a jornada com ele e a mesma coisa com qualquer um dos arquétipos como o mágico como o artista como o do pai do criador tudo ali você tem essa conexão só que você não está consciente disso isso não é não é algo pensado isso se conecta com informações e símbolos muito antigos que estão sendo carregados por nós ao longo de toda a humanidade perfeito perfeito obrigado aqui do Wolfgang eu vou estourar aqui tá gente mas assim olha primeiro para quem é da Caixa alguém aí já já comentou que a Caixa fornece tem um curso lá na Universidade de Caixa que tem as descrições dos dos arquétipos do MBTI né e acesso a um que legal ao ao teste no próprio site 16 Personalities legal legal mas eu queria te pedir Gênio que você repetisse a definição que você deu de restrições sombrias são histórias são quatro palavras eu só peguei duas histórias tabus tabus itos preconceitos medos que nós carregamos conosco e nós não sabemos então se você perguntar por exemplo qual preconceito que você tem vou te dar um exemplo uma organização que se você perguntar pra ela e aí o que você pensa sobre diversidade ela não vai ela vai te falar olha nós entendemos que isso é muito importante o que você pensa sobre a participação das mulheres no board da sua organização você chega lá pro CEO pro dono da empresa vamos pensar na minha empresa Gino Terentino então tá lá se Deus quiser amanhã minha empresa consegue admitir muitas pessoas trabalhar com muita gente dar emprego pra muita gente e aí um dia você chama o Gino e fala Gino o que é que você pensa sobre diversidade de gênero no board das organizações e eu dou uma entrevista de duas horas defendendo arduamente cada uma dessas coisas a necessidade de termos isso da importância de não sermos preconceituosos da importância de não sermos sexistas de não sermos homofóbicos de não sermos isso, isso, isso e fala um monte de coisas bonitas aí você vai na minha organização e pergunta pra todo mundo o que eu acho e todo mundo vai repetir o que eu falei que o Gino é um cara que acha que isso é importante que o Gino é um cara que acha que tem que incluir só que aí você pega as estatísticas da minha empresa desde a fundação quantas mulheres ascenderam até o borde e você descobre que nenhuma mulher jamais assumiu o borde isso é uma restrição sombria há uma restrição pra que as mulheres da minha empresa cheguem até o borde essa restrição ela é totalmente invisível ela não aparece em pesquisas se você perguntar todo mundo vai falar que sim que o Gino é um cara do bem o Gino vai em mil programas e fala de diversidade em todos eles todo mundo vai eu vou dizer de pé junto que eu não tenho isso no entanto por conta de medos por conta de tabus por conta de coisas individuais nossas que formaram uma cultura organizacional essa restrição existe é fortíssima não pode ser rompida a não ser que isso seja destruído eu li o livro do Dawkins em que ele apresenta os memes e os memeplexes que é o Gino Egoísta vale a pena ler gente vale a pena mas mais pra frente no livro ele ele defende a ideia do Gino Egoísta como se genes tivessem consciência é meio é meio difícil de engolir isso aí ele mostra uma aplicação de teoria dos jogos em relações interespécies que é assustador melhor que isso teve um agora eu vou usar um arquétipo teve um nerd que pegou esse experimento de o resultado de jogos repetitivos interações entre os mesmos atores ao longo do tempo para mostrar que sim existem certos comportamentos que são incentivados em grupo e outros por exemplo malandragem ganho no curto prazo se todo mundo fosse sacana os sacanas iriam prosperar só chega um momento que eles começam a se canibalizar então tem o cara fez um appletzinho em Java e eu tenho em inglês e em e em português muito bonitinho eu vou mandar os links aqui e no e no whatsapp do grupo vocês vão uma meia hora de diversão espetacular muito bom pessoal eu vou entrar na dinâmica uma dinâmica longa requer experiência de vocês Adri eu vi sua mensagem pode participar tá mesmo quem não teve contato com a teoria pode participar quem fez essa dinâmica comigo já não precisa dessa teoria uma coisa importante eu não tenho autorização para ensinar esse método eu não posso ensinar vocês a fazerem ele porque é um método proprietário da Cognitive Edge e eu como sou assinante premium da Cognitive Edge eu tenho acesso a esse método posso executá-lo quantas vezes eu quiser então o que eu vou fazer com vocês é executar esse método e naturalmente ao executar o método vocês vão ver os passos e aí quem quiser conhecer em profundidade esse método no site da Cognitive Edge vocês conseguem ter acesso a ele mas fica aqui já declarado que eu não estou ensinando o Future Backwards para ninguém eu estou executando o Future Backwards com um grupo experimental e esse grupo tem total habilidade para depois poder pegar esse método e replicar porque ele não é cobrado você pode replicar quantas vezes você quiser o que eu não posso fazer é dar um curso ensinando o Future Backwards então eu não vou poder dizer passo a passo o que acontece porque é assim porque é assado por uma restrição da Cognitive Edge já fui inclusive sinalizado pela Cognitive Edge para não fazer isso sob pena de ter problemas com eles então por isso eu faço essa ressalva aqui mas nós iremos executar o método porque como sou assinante premium e pago por isso eu posso fazer tenho direito a executar o método quantas vezes eu quiser e faço essa execução aqui hoje então fique claro que é uma execução e não uma aula de Future Backwards beleza vocês querem tomar uma água antes vamos fazer uma água antes são nove e onze quando for nove e vinte e um nós voltamos pode ser nove horas e vinte e um minutos nós voltamos para continuar a partir de agora daqui a dez minutos beijo a partir do nove e vinte e um Obrigado. 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 Essa aula, para quem está acostumado com a visão matricial do Kinev, dois por dois, e a cabeça mais voltada para a engenharia, para a parte lógica, nessa aula dá uma suada, porque é uma aula que não tem matriz, não tem template, não tem resposta pronta. É uma aula difícil até para fazer, porque ela vem de um paradigma diferente, o paradigma da psicologia, não é uma ciência exa... Oi! É Akira. Oi, Akira. Tudo bem? Tudo e você? Na frase, a cultura é o sistema imunológico das organizações, mas, considerando essa questão que ela vai proteger essa organização da chegada, da invasão, da inovação e tudo mais, ela pode funcionar também da forma contrária? Claro. Ou seja, uma organização que se preparou, ela é altamente organizada, bem aberta à inovação, já criou essa imunidade toda, ela pode se proteger contra o retrocesso desse processo? Claro, a cultura não faz juízo de valor, né? Então, a cultura, todo sistema... A gente está falando do sistema imunológico. Poderia ser qualquer sistema. A razão de qualquer sistema, a principal função de qualquer sistema, qual é? Proteger o sistema, né? Se manter vivo. Todo sistema tem como sua principal função se manter vivo, se manter perene. Então, o sistema econômico, o sistema financeiro, o sistema político, o sistema social, o sistema organizacional, então, o sistema imunológico, da mesma forma, tem qual é a função de ser imunológico? Se manter vivo. E, ao se manter vivo, ele te mantém vivo, né? Então, o sistema imunológico não faz juízo de valor. Então, a partir do momento que ele está vigente, ótimo, aquilo se torna o novo sistema imunológico. A gestão da mudança e a gestão da transição é justamente essa. É você conseguir trocar um sistema imunológico por outro, sem que a sua organização fique desprotegida e possa se machucar. Então, essa é justamente a transição. Entendi. Valeu. Gino. Oba! Vamos lá. Cara, me tira uma dúvida. Naquele slide onde tem os arquétipos do Yang, eu reparei que tem uns triângulos, uns triângulos isósceles em todos eles. E aí eu saí ligando, né? Por exemplo, o arquétipo do coordenador, do gerente, ele está muito ligado com o arquétipo, eu nem lembro mais agora com qual. Quando a pessoa tem um arquétipo desse, ele tende a ter os outros dois? São categorias ali. Então, tem, por exemplo, eu não me lembro de todas, mas da alma, tipos de alma, eu, o ego. Então, são categorias de arquétipos que se relacionam a como se fosse uma... São arquétipos que se relacionam como se fosse uma categoria deles. Então, sim, existe isso. Na avaliação dos arquétipos, eles são como se fossem naturezas de arquétipos comuns. Você pode combinar mais do que uma. Quem faz muito isso são empresas que tendem a criar produtos novos. Então, por exemplo, a Disney, ela combina dois arquétipos ali, que é... Eu não me lembro. Não me lembro. Mas tem... Não vou corrigir te errar. Eu tenho um PowerPoint aqui que mostra várias empresas com quais são os arquétipos que eles usam e como eles fazem isso. Isso é muito explorado em marketing. Então, quem trabalha em marketing já viu isso 600 vezes. E aí, essa natureza dos arquétipos, ela te ajuda a combinar arquétipos da mesma natureza. Ou de natureza similares, né? Para você não colocar... Você não pode colocar um fora da lei junto com um sábio. Assim, não vai funcionar muito bem. Talvez até melhor do que isso. O tolo com o fora da lei não cabem. Não combinam. Então, você precisa combinar arquétipos que fazem sentido. Enneagrama. Quem trabalha com enneagrama conversa muito com isso também. Tem um monte de literatura sobre isso. E, às vezes, em linhas totalmente diferentes, mas que, de alguma forma, se conversam. Beleza. Muito bom. Nove horas e vinte ainda. Então, vamos esperar mais dois minutinhos para o pessoal chegar. Essa dinâmica, ela vai ter tempo bastante cronometrado, que faz com que ela seja um pouco rigorosa em algumas coisas, tá? Vou fazer uma conta rápida aqui. Trinta, cinquenta... Uma hora, mais ou menos. É, está na hora da gente começar. Vamos lá, então. Mais um minutinho e a gente começa. Quem estiver por aí, já vai acessando esse endereço que eu vou colocar aqui para vocês. no chat. Todo mundo, por favor, acessa esse endereçozinho aqui do chat. para vocês caírem no mural que nós vamos utilizar como base para a nossa dinâmica. Agora, já retornando oficialmente, por causa do horário. Deixa eu tirar vocês do mudo. Ah, já estão fora do mudo. Tem um link aí no mural. Só fazendo uma correção de curso. Talvez a gente vá até dez e meia, e a dez e quarenta, tá? Eu não vou estender a aula. Muita gente pediu para eu não estender a aula. Então, até dez e meia. Mas é uma dinâmica, tá, gente? Então, assim, quem não puder continuar, tudo bem. Não se preocupe com isso. Não vai ter prejuízo em relação ao conteúdo, em relação à aula. Depois você pode assistir aquele finalzinho da explicação. Mas só para não... Não dá para interromper, tá? A dinâmica não dá para interromper no meio e falar acabou aqui. Então, quem puder ficar vai ser ótimo porque é uma dinâmica muito legal. Então, eu vou colocar aqui um disclaimer. Talvez a gente fique até dez e quarenta, dez... Perdão, máximo dez e quarenta e cinco. Mas eu não posso interromper porque depois tem que ter uma discussão sobre isso. Estão conseguindo acessar o mural? Sim, estou vendo que tem muita gente lá. Bacana. Não coloquem nenhuma figura, nenhuma informação no mural. Simplesmente, fiquem no mural. Mas não coloquem nada lá. A gente vai avançar aos poucos. Bacana. Vamos, então, seguir aqui com a nossa dinâmica. Com o Future Backwards. Vocês vão precisar aceitar aqui um certo desconforto que essa dinâmica traz para a gente. Essa dinâmica, ela vai tentar nos ajudar a diminuir o viés que as nossas narrativas trazem consigo. Muito por conta dos nossos preconceitos e das restrições sombrias que nós carregamos, né? E medos e influências da nossa cultura organizacional. E eu gosto muito dessa frase do Daniel Simons, prestando atenção ao que nos dizem para observar ou o que estamos procurando ou o que já sabemos. O que vemos é incrivelmente limitado. Não há resposta certa, não há resposta errada. Teremos ambiguidade inerente aos próprios sistemas complexos, a uma dinâmica de sistema complexo. Então, se permitam trabalhar com um nível de ambiguidade. muitas coisas eu não vou dizer para vocês como será até que vocês de fato executem e é importante que vocês não olhem para a equipe do lado. Embora vocês compartilhem o mesmo quadro grande do mural, por favor, evitem olhar para o lado para vocês não enxergarem o que as equipes vão fazer. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir com vocês qual seria a forma certa de fazer isso. Manter o que a gente chama de pensamento do grupo. Criar, por exemplo, o grupo da área A, o grupo da área B, o grupo da área C, o grupo da área D. Por exemplo, tecnologia, marketing, a célula de inovação, a célula de projetos, a célula de ágil. Para quê? Para conservar a visão do grupo sobre a organização. Lembra que cada grupo tem a sua própria cultura, há arquétipos que estão presentes em um grupo e não estão no outro. Então, quando você coloca mistura, você bagunça aquela cultura, você bagunça o sistema imunológico. O que a gente quer é entender qual é a visão do grupo, até mesmo para poder isolar os arquétipos e as narrativas que aparecem a partir dali. Então, o que eu vou fazer? Daqui a pouquinho, primeiro, a gente vai ter que fazer passo a passo, passo a passo. Daqui a pouquinho, eu vou dividir vocês em grupos, em salas simultâneas e vocês irão participar do mural. Então, todo mundo vai ter que conectar naquele mural que conectei. Deixa eu entrar aqui no mural para mostrar para vocês como será. Vocês estão vendo que aqui tem vários grupos, várias salas. 1, 2, 3, N. O que acontece? Se você estiver dentro da sala 1, do grupo 1, vem aqui para a sala 1. você pode dar um zoom até ficar grandão assim, ou até mais. Aqui tem o zoom aqui embaixo. Então, pode dar bastante zoom porque a gente vai utilizar um espaço bem grande desse quadro aqui. Pode fazer um super zoom. Se você estiver na sala 6, sala 10 e assim por diante. Tem uns pochetezinhos aqui no meio, mas não se incomodem com eles não. Eles estão aí mais para que ficaram do mural anterior. Não se preocupem com isso. Esse aqui de cima é o que eu vou usar como exemplo. Cada vez que a gente for fazer um passo, eu venho aqui e faço com vocês no meu mural de exemplo. Então, esse é meu. O que a gente vai fazer aqui? Daqui a pouquinho eu vou colocar vocês em grupos e vocês terão 10 minutos para discutir sobre como está o estado geral da saúde no nosso país em relação à pandemia. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que todos nós estamos vivendo. Tem que ser algo que todo mundo consiga falar. como tem pessoas de várias organizações diferentes, eu não posso falar de banco aqui, não posso falar de inovação, de ágil. Então, vamos pegar uma coisa que todo mundo, um contexto que todos nós estamos. Contexto de pandemia. E aí, o pensamento do grupo vai ficar um pouco prejudicado porque são pessoas diferentes, mas como todos estamos inseridos no mesmo contexto, não vai prejudicar tanto. Então, nós podemos fazer assim. E aqui, vocês vão criar de três a cinco narrativas. Sejam bem detalhistas nas narrativas. não coloquem só o Brasil está com cem mil mortos. Não é isso. Descrevam como é o estado atual. É importante que vocês cheguem a um consenso, mas mais importante do que o consenso é vocês terem três a cinco narrativas a final de dez minutos. Se não tiverem, vai ter problema. Não vai dar certo. Então, se preocupem, não discutam detalhezinhos, não discutam humildezinhos. coloquem ali algo que seja suficientemente confortável para vocês seguirem. Se vocês fossem descrever sem juízo de valor, tá? Sem juízo de valor. Como está o estado atual da saúde na reação? Descrevam esse estado atual. É uma descrição de três a cinco. Dá uma olhadinha na posição que eu coloquei esses post-heats. Essa posição é muito importante. Eles estão aqui mais ou menos dois terços na horizontal e no meio na vertical. Vai ser o mesmo lugar que vocês vão colocar. Vocês vão discutir em grupos e vamos supor que eu caia no grupo três. Então, eu venho aqui no grupo três, mais ou menos aqui, dois terços na horizontal e no meio na vertical e eu coloco as minhas três a cinco narrativas agrupadinhas aqui. O que eu recomendo que vocês façam? Menor do que eu coloquei. vai dando mais um para vocês poderem fazer menor do que eu coloquei. Uma vez que vocês terão bastante, terão que usar bastante o espaço da esquerda. Então, esse espaço aqui vocês vão usar bastante, tá? Três a cinco narrativas. Depois de dez minutos, vocês voltam para cá para o segundo passo. Ao longo da dinâmica, eu não vou poder tirar nenhuma dúvida teórica, mas eu posso tirar dúvida em relação ao que é para fazer. coisas mecânicas. Gino, o que eu faço aqui? Mas eu não vou poder tirar dúvidas teóricas em relação ao que vocês estão fazendo. Até mesmo para não colocar viés. Não posso dar exemplo, não posso enviesar o trabalho de vocês. Então, pensem de três a cinco narrativas, descrevam com maior quantidade de detalhes que vocês pudessem, como se vocês fossem contar para alguém daqui a 50 anos como está hoje. hoje. E aí, essa pessoa teria que entender com base nessas três narrativas. Logo, sejam o mais específicos possível em relação a isso. Alguma dúvida em relação a esse comando, pessoal? Eu vou colocar aqui, colocar todo mundo com a mão baixa. Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão. Eu vou dividir vocês em salas e vocês verão descrever de três a cinco narrativas sobre a sala atual. Quando eu entro lá no mural, eu escrevo para entrar, coloco meu nome, só vai como visitante, mas lá dentro não aparece meu nome. E eu não consigo. Se você não conseguir, não tem problema. Na equipe que você tiver, pede para alguém escrever. Nem todo mundo precisa escrever. Pede para alguém escrever e depois eu vou na sua sala para entender o que pode estar acontecendo com o seu mural. José Marcelo? A gente vai ficar debatendo dentro do grupo primeiro para depois escrever ou a gente simplesmente vai colocando os textos lá e as ideias cada um e depois tenta... É o time inbox. Discute e escreve rapidão. Essa forma que a Amília falou é a melhor. Vocês podem fazer das duas formas, mas eu recomendo da maneira que a Amília falou. Por exemplo, tem dez minutos, vamos discutir por cinco minutos e cinco minutos com base na nossa discussão a gente vai lá e coloca três a cinco post-its. Senão, o que acontece? O perigo é vocês ficarem discutindo o tempo todo e não sair com nenhum post-it. A Amília, como já participou de muita dinâmica dessa comigo, sabe que tem que colocar o time box. Hoje ela não perde mais uma. Ela vai, faz e volta e consegue cumprir. Então é muito importante o time box. Beleza. Paulo Estevão? Gino, eu estou usando o celular que eu estou tendo dificuldade de usar o mural. Acho que pelo menos para quem está com o celular não vai dar certo. Ele é péssimo para telefone celular. Quem estiver com telefone celular faz como eu falei com a Amília. No próprio grupo pede para alguém projetar a tela para você para você poder ver o mural. Então alguém compartilha para você poder ver e em vez de você escrever você contribui e alguém vai lá e escreve para você. Show. Show de bola? Quem não estiver conseguindo acessar não perde tempo com o mural. Se uma pessoa no grupo conseguir ela projeta para vocês poderem ver como eu estou compartilhando a tela e vocês mesmos discutem com ela. Não se preocupem com o mural. O mais importante é que alguém possa preencher. Legal? Agora, então olha só o que a gente vai fazer. Só passando aqui o slide para não ficar nenhuma dúvida. É isso aqui que vocês vão fazer. Olha, cinco, três a cinco narrativas A Priscila quer tirar uma dúvida, viu, Gino? Oi? Ah, tá. Eu puxo daqui a pouquinho. De três a cinco narrativas que resumam o estado atual. Eu coloquei do mundo, mas é do Brasil, tá? Do Brasil em relação à pandemia. Três a cinco narrativas. Quem quer tirar dúvida pode falar? Gino, eu quero saber se a narrativa tem que ser em primeira pessoa ou... Não, é descrição. Uma descrição do seu estado atual. Tá, obrigada. Tudo bem? Tranquilo? Gino? Oi? É de três a cinco narrativas por pessoa ou por grupo? Por grupo. Beleza. Maravilha. Vou colocar vocês lá. Caso vocês estejam com alguma dúvida, acionem ali que eu vou ajudá-los, tá? Deixa eu colocar vocês em vários. grupos simultâneos. Se eu não me engano, tem dezesseis quadros lá do mural, né? Dezesseis. Tem dezesseis. Então, vou colocar em doze grupos. E daqui a pouquinho a gente se vê aqui. Dez minutos, daqui a pouquinho a gente se vê. Qualquer dúvida, me chamem que eu vou lá ajudar vocês. e aí o Tchau. 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 Simone, Adília, Vivi, Marisabel, Expedita, vocês estão com algum problema para poder entrar nas salas? Expedita, Marisabel, Simone, Vivi, Adília, cliquem aí em breakout rooms ou salas simultâneas, que automaticamente vocês já serão encaminhadas para a sala. Então, Gino, eu, na verdade, eu estou no celular, está muito ruim, eu não consigo ver o quadro. Tá bom, não tem problema, se você está aqui por opção, não tem problema, meu medo era você não estar conseguindo entrar. É, então, não, é que eu estou, como eu estou no celular, não estou conseguindo, então vai acompanhando comigo aqui. Tá bom, eu vou até fazer um lanche agora, enquanto o pessoal está fazendo isso aí. Valeu, obrigada. Valeu. Tchau. 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 Espero todo mundo voltar, para poder passar uma informação para todos, porque eu vi que acho que alguns entendimentos não ficaram claros, e antes que vocês avancem muito na direção errada, eu trouxe todos para cá. Deixa eu esperar todo mundo voltar, estou vendo que tem algumas pessoas que ainda estão voltando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. ao nosso país na pandemia em relação à saúde. Então, se vocês tiverem que descrever o estado atual do país em relação à saúde, três a cinco narrativas. Beleza? Em relação à saúde. Acho que a Adriana tem alguma pergunta. Pode falar, Adriana. A Adriana é vir. Está delitado. Pode tirar do mundo. Está ouvindo? Te ouço. Tá. Em relação à saúde, é apenas Covid ou saúde de forma geral? Saúde de forma geral. Saúde de forma geral na pandemia. Ótimo. Obrigada. Obrigado, eu. Vivi? É só para você restartar o tempo lá do mural que ele está contando. Depois o restato. Pode deixar que eu já coloco lá. Miriam? Então, quer dizer que a relação à saúde em geral em geral na pandemia. Como está a nossa saúde, a saúde do Brasil na pandemia. hoje, se você fosse olhar para a nossa saúde hoje, o estado da saúde hoje, na pandemia, como está? Graças. Boa. Isabel? Ah, então está ok. Isabel, quer falar? Isso. Oi? Eu tentei entrar na sala, não consegui. Acho que é por conta que eu estou pelo celular. Ah, legal. Eu vou colocar o pessoal de volta na sala e a gente tenta ver o que está acontecendo com você. E você tem como me colocar na sala ou não? Tenho. Ah, legal. E por favor, só para acompanhar. Só que eu já tinha feito isso, tá? Então, como você não conseguiu entrar, eu vou colocar o pessoal na sala e aí a gente vê o que está acontecendo especificamente com a tua conexão aí. Como é que a gente resolve? Tá bem. Eu vou colocar 8 minutos e 30, pessoal, para vocês poderem retomar, tá? Então, 8 minutos e 30. Oi? Desculpa. Rapidão. Agora eu fiquei na dúvida. Você falou da nossa saúde, Viviane, ou da nossa Brasil? Não, Brasil. Brasil. Como está a saúde do Brasil e a nossa saúde Brasil na época da pandemia? Obrigada. Valeu. Daqui a 8 minutos e 30, a gente volta aqui. E aí, Isabel, a gente vê o que está acontecendo com a tua conexão, por que você não está entrando, que eu já tinha colocado você na sala. Tá bem. Você me ouve ainda? Sim. Legal. Clica aí na... Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui e ver se você vai. Isabel? Tem o Leandro, Vivi e a Adília. Não sei se vocês não estão conseguindo, tá? Não sei se vocês não estão conseguindo. 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 Não sei se vocês não 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 conseguindo. Tirza, se você clicar em sala simultânea, você deve ir direto. E aí 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 Obrigado, eu. Da mesma forma também, né? Tem que ser no consenso. Não adianta eu, o Ricardo, ir lá colocar um post-it. E aí o Akira vai lá e coloca outro. Não, é consenso, mas busca não perder muito tempo na discussão. O que eu não quero é que esteja três post-its no final. Quanto maior o rabicho que vocês colocarem, melhor. Então, não busca discutir. Como são fatos, não busca discutir muito. Qual foi a última coisa importante que a gente se lembra? Isso. Ah, é verdade, põe. Isso. Ah, não, isso não aconteceu assim. Ah, tá. É da sala. Põe. Põe. Se deu muita encrenca em um, passa pra outro. Não perde muito tempo em discussão, tá? Muito importante ter quantidade que importa nesse caso. Legal? Sete minutos do Brasil, do contexto brasileiro, mas claro que tem a relação com a saúde. Então, pra gente não colocar, por exemplo, algo, eu não posso dar muitos exemplos aqui, se não em viesa, mas algo que não tenha nenhum impacto no contexto da saúde. Foi um evento relevante pra quem? pra outro tipo de... Se for algo do país que tenha relacionado, tenha relação com a saúde, que de alguma forma seja importante para o contexto atual da saúde, coloca. Eu não posso dar exemplo, senão em viesa. Sete minutos, e nós voltamos aqui. Quantidade importa, hein? Quanto mais quantidade, melhor. Espero vocês em sete minutos. Expedita, qual sala que você estava? Oi, Gino. Oi. Sala 5. Sala 5, né? Isso. A minha conexão está caindo muito. Vou colocar você lá. Tchau. Obrigado. 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 Muito bem. Gino, assim não dá. Não tem tempo, amigo. É. o tempo é uma restrição minha reclamação de sempre o tempo vai ser uma super restrição nessa dinâmica, a gente vai precisar lidar com isso de qualquer jeito, até porque por causa do horário, não quero terminar muito tarde, mas depois eu falo com vocês em relação a tempos ideais para vocês executarem essa dinâmica aqui o objetivo é mais exercitar e fazer de fato o future backward mas depois eu falo com vocês em relação a tempo ideal mas é uma restrição mesmo e bom, agora a gente vai para o próximo passo legal e desde já parabéns para os grupos, eu vi que o resultado ficou legal e não teve gente pelo menos eu não vi ninguém indo na direção errada, é muito importante seguir na direção de trás para frente bora nessa legal, próximo passo agora, muito importante e muito difícil preciso da ajuda de vocês para que faça sentido essa etapa que vocês se esforcem mesmo olha só o local que eu coloquei eu coloquei isso no local na horizontal um pouquinho acima dos amarelos ah, e uma coisa importante só cinco amarelos e aqui laranja muda a cor desse para ser laranja tá, e um pouquinho acima dos amarelos em azul aqui está roxo mas coloque em azul um estado futuro impossivelmente bom e assim não é algo bom imaginem algo impossível de ser alcançado de tão bom de tão bom que é em três a cinco narrativas descrevam esse estado como seria o nosso país num estado futuro não importa o tempo impossivelmente bom de ser alcançado impossivelmente bom não é algo possível é algo que assim é tão bom mas é tão bom que é impossível de ser alcançado descrevam em três a cinco narrativas e aí de novo é consenso mas agora vocês estão no campo da imaginação não tentem ter consenso sobre a imaginação porque vocês vão gastar muito tempo nessa discussão procurem encontrar algo que seja bom o suficiente para vocês continuarem não tentem ficar na discussão no miúde porque periga acabar o tempo e não dá certo eu estou vendo que vocês estão colocando comentários no chat não façam isso porque o que acontece os grupos não podem enxergar o que os outros colocam e se vocês colocam aqui o comentário isso vai influenciar nos outros então não leiam o chat por favor para a gente não ser influenciado pelo comentário dos outros agora esse é o momento que os grupos tem que estar sozinhos lembrem que os grupos não podem ver o que os outros falam então não é a hora também da gente colocar nenhum tipo de comentário agora nesse momento depois eu explico para vocês o porquê cinco minutos então para nós fazermos isso aqui três a cinco narrativas no canto superior descrevendo o estado impossivelmente bom de ser alcançado dúvidas operacionais deixa eu ver Leandro para fazer um post-it para cada um dos quatro amarelos não não tem relação igual três a cinco também imagina que você está no futuro impossivelmente bom descreve esse futuro da mesma forma que você descreveu o presente em três a cinco narrativas em azul e coloca lá em cima beleza sem nenhuma relação nenhuma relação nenhuma relação Adriana em relação com a pandemia e covid ou independente no país em relação à saúde do país é tudo em relação à saúde todos os nossos post-its olhando para a situação da saúde no país olhando para a saúde do país no futuro impossivelmente bom três a cinco post-its que descrevam legal mais alguma dúvida Aquiles um futuro próximo um futuro longe um futuro impossivelmente bom se impossivelmente bom for alcançado rápido é rápido mas imagina um futuro impossivelmente bom não se apegue com o tempo legal nós teremos para essa dinâmica eu vou fazer como o pessoal tem colocado vou colocar as telas lá atenção só para o número de post-its para a cor dele também é importante para a gente depois ter uma visão do todo eu vou colocando as telinhas para vocês para poder ajudar qualquer dúvida me chamem que eu vou lá dar um real para vocês cinco minutos daqui a pouquinho a gente se encontra um 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 Patrícia e Wolfgang, qual a sala que vocês estavam? Eu estava na três. Três. Prontinho. Wolfgang? Eu estava na dois. 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 Pessoal. O trabalho está ficando excelente. Excelente. É incrível como vocês estão conseguindo em tão pouco tempo. Está ótimo. Mas não vejam os painéis ainda. A gente vai ter um momento para fazer isso. Só saudar os grupos que está dando certo. Está funcionando em um grupo tão grande e com um assunto tão complicado. Mas a gente vai avançar. Próximo passo. E eu preciso de muita atenção agora também nesse passo. A gente vai precisar executar com muita atenção. Esse é um passo que normalmente a gente derrapa nele. Não olhem as ideias. Não olhem as ideias. Não olhem os outros quadros. Não olhem. Não é a hora de nenhum tipo de compartilhamento. Senão vocês vão... Estraga a dinâmica. Não pode olhar agora. Vamos fazer o seguinte. Da mesma forma que vocês voltaram no tempo. Lembra? Que vocês foram do presente para o passado? Imaginem só que vocês estejam agora nesse cenário utópico. Totalmente utópico. Impossivelmente bom de ser alcançado. Qual foi o evento imediatamente anterior a esse estado? Outra coisa. Não procurem em relação por post-it. Esses quatro, três, quatro, cinco post-its descrevem um cenário. Um cenário. Olhando para esse cenário, qual foi o evento anterior a esse cenário que aconteceu? E qual veio antes? E qual veio antes? E qual veio antes? Da mesma forma, não tentem buscar muito consenso aqui. porque periga vocês ficarem muito tempo discutindo. E aí, o que vai acontecer? Não vai dar tempo de vocês colocarem esse rabicho. Quanto mais comprido o rabicho, melhor, tá? Uma coisa importante. Muita atenção para isso. Vocês podem fazer uso de um... Ah, uma coisa importante também que eu tinha esquecido. Esses daqui em laranja também. Esses turning points também estão em laranja. Aqui está em azul. Esses que vocês vão colocar aqui também vai ser em laranja, tá? Qual foi o evento anterior a esse? Qual foi o último? Qual foi o anterior? Qual foi o anterior? Se vocês quiserem... Vocês não são obrigados. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer uso de um evento totalmente acidental. Pensa numa coisa totalmente acidental. Totalmente fora da casinha. Eu vou dar um exemplo... Ou não vou dar? Não, eu não vou dar um exemplo. Pensa numa coisa totalmente fora da casinha. Vocês podem fazer uso de um evento sem noção. Um evento totalmente sem noção. Algo totalmente acidental que vocês vão colocar no meio disso. Agora, a parte mais importante. Em algum momento encontrem uma relação entre um evento desse e um do passado. Não é para associar isso com isso aqui não, tá? É para associar um evento desses. Pode ser qualquer um. Menos o primeiro aqui. Qualquer um. Qual evento poderia ter tido um desses como predecessor? Espera aí. Esse evento que aconteceu voltando do futuro, o tópico. Poderia ter tido como conexão. Poderia ter vindo depois desse. Eu venho. Peguem uma setinha que tem lá no mural. Vocês conseguem pegar a setinha? Deixa eu mostrar para vocês como. Aqui, ó. Aqui no lado esquerdo, setinha, ó. Arrasta a setinha para cá. Quem quiser copiar, vou deixar ela aqui em cima, inclusive, ó. Aqui está a setinha. Peguem essa setinha e façam a conexão dela entre os dois eventos. Olha, esse evento poderia ter se conectado com esse outro. Vou colocar aqui na caixinha de exemplo, tá? Para vocês poderem acessar quem quiser pegar a setinha e copiar. Resumindo. O que a gente vai ter que fazer? Voltar do cenário o tópico da mesma forma que a gente fez no outro. Com eventos. Qual foi o anterior? Qual foi o anterior? Qual foi o anterior? Qual foi o anterior? Em laranja. Se vocês quiserem, façam uso de um evento totalmente acidental no meio. E, em algum momento, precisamos fazer a conexão de um evento do futuro utópico com um evento desses do passado. Dúvidas? Só levantar a mão que eu puxo vocês. Oi, Ricardo. Gino, esses eventos, eles são também... A gente tem que imaginar. São eventos imaginários. Imaginários. Futuro utópico. Futuro totalmente impossível de acontecer. O que é que aconteceu antes desse futuro? O que aconteceu antes? O que aconteceu antes? E aí você sai voltando. Gino. Oi. Mas esses eventos utópicos vão ter que fazer relação com um evento que não era utópico. Não busca relação. Não busca relação de causa e efeito. Pensa. Estou no cenário utópico hoje. O que é que aconteceu antes? Ontem. Ah, ontem aconteceu isso. E antes? Isso. Isso. Mas na hora de fazer a conexão, eu tenho que fazer a conexão com o evento real. É isso? Isso. Com o evento do passado. Real. Ah, ok. A tua conexão vai ser com um evento desse... Mas esse conector pode ser um conector imaginário. Imaginário. Espera aí que eu já vou responder aqui e puxe você. Vamos voltando. Então, olhando para o futuro utópico, qual foi o evento anterior? Qual foi o anterior? Qual foi o anterior? E assim, não busca construir daqui para cá, porque a gente consegue. Esse é o problema. A gente consegue. Vai voltando. Em algum momento, vocês vão conectar um evento desses do futuro utópico com um evento do nosso passado. Qualquer um desses. Qualquer um desses que vocês fizeram primeiro. Quem chamou que eu não ouviu o nome? Fui eu. Fui eu, Marcelo. Esse conector entre a realidade e a realidade utópica pode ser alguma coisa aleatória, imaginário? Eles serão eventos que estão em cima. Provavelmente serão eventos imaginários porque estão no futuro. Não, eu falo. Esse que vai fazer o link de um para o outro. Pode ser uma coisa imaginária? Pode, né? Até porque toda a outra de cima é imaginária, né? Sim. É um evento de cima, um evento do laranja de cima, do azul com o laranja do amarelo. Pois é, mas tem que conectar. Tem que ter sentido. É utópico, mas tem que ter sentido daquele do passado. O sentido que vocês vão buscar, para vocês não irem muito de encontro na dinâmica, é qual evento do passado poderia ser um antecessor desse? Olha, esse poderia ser. Não busca o sentido de ir de trás para frente, senão bagunça o resultado. Certo? Qualquer dúvida, me chamem, nós teremos para isso sete minutos. Estou de olho no tempo para não ultrapassar muito tempo de vocês e respeito ao tempo de vocês. E em sete minutos, a gente retorna para cá. Não tem limite de passos, Nívia. Quantos der. Só lembrem de conectar. Se quiser usar um verde totalmente fora da caixinha, pode. Mas o importante é conectar. A gente vai se ver. outros caminhos em Morro. Estandarde. Tem limite de atos. Só então gireiング. Tendo vez que vamos deixar o outro lado. Entra에도 para cá. Abaixo de mim, o Thor da caixinha dizia em Morro, Tendo tempo, dá para nós senhoras aqui e uns conscientes dem Caro da caixa PARThhhh. Tem limite de expanda em Morro, Leandro, você está em qual sala mesmo, cara? Eu estava na 9. É que caiu e eu voltei. Boa. Vivi, Adília, eu sei que vocês não estão participando, mas estão conseguindo entender? Está fazendo sentido? No máximo que dá para fazer agora, né? Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Partindo desse cenário Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto